O Embarque Mais Seguro, programa que usa o reconhecimento biométrico facial para a identificação de passageiros, começou a ser testado no Aeroporto Internacional de Brasília. É o primeiro terminal da região centro-oeste e o sexto a utilizar esse sistema no país. Ao chegar no aeroporto, o passageiro segue direto para o check-in. Este primeiro passo já é corriqueiro para quem viaja de avião. Mas esta rotina pode mudar com um novo sistema, Embarque Mais Seguro. Começa pela validação biométrica, a foto e a confirmação dos dados, que são comparados com informações da base de dados do governo federal. Depois de fazer o cadastro, o passageiro não precisa mais do documento na hora de fazer o embarque. É só olhar para aquela tela e pronto. Imediatamente, o rosto é reconhecido. Em apenas alguns segundos, a pessoa já está liberada para seguir para o avião. Acredito que vai agilizar mais o embarque e vai ser bem melhor para o passageiro. Qualquer pessoa que tenha carteira nacional de habilitação digital ou cadastro biométrico do título de eleitor já pode embarcar dessa forma nos aeroportos onde a tecnologia está na fase de testes. O Aeroporto Internacional de Brasília é o primeiro da região centro-oeste e o sexto do país a testar o sistema. É o Brasil espontâneo aí, mais uma vez, como referência mundial na administração aeroportuária, nas operações aéreas. Nós temos de fato uma aviação de ponta aqui no Brasil, com as melhores práticas mundiais. A intenção é tornar o processo de embarque mais rápido e evitar longas filas nos aeroportos. É o ganho de tempo, é um conforto. É aquele cidadão que não vai mais perder o avião se por acaso ele esquecer uma carteira de identidade. Ele vai poder acessar, embarcar, sem problema nenhum.